PSG oferece salário astronômico para fechar com Messi, veja valores. Após viabilizar a chegada de Neymar, em 2017, e o PSG tem chances de empatar o mundo do futebol com mais uma contratação bombástica. Isso porque o clube pode fechar com Messi em breve, já que o argentino não renovou com o Barcelona. Segundo o jornalista Nicolas Chayra, a diretoria do time francês ofereceu um salário de 50 milhões de euros quase 309 milhões de reis por temporada ao craque. Caso aceite os termos, Messi irá assinar com o PSG até 2024. No elenco da equipe parisense, o atleta atuar com alguns dos seus amigos próximos, como Neymar, Paredes e Di Maria. Sendo assim, os atletas trabalham nos bastidores para que o atacante aceite a oferta e se torne o mais novo reforço do clube. Ciente dos rumores, Maurício Pochettino avaliou a possibilidade de contar com Messi no PSG. Apesar de não se aprofundar no assunto, o treinador deixou claro que a diretoria do PSG está trabalhando para reforçar o aplantel com as melhores peças disponíveis no mercado. Sabemos o que aconteceu ontem entre Messi e Barça, mas estamos totalmente focados em vencer o Troyes. Nasser, Alkela e Fih e Leonardo estão trabalhando muito para melhorar a equipe, declarou em coletiva de imprensa. E será se vamos ver essas duas lendas em campos de novo? Neymar e Messi será muito massa. Vamos esperar para ver. Agradeço por ficar até aqui e deixe seu joinha e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. E aí E aí